Que lindo, que lindo, que lindo! Bom dia! Bom dia, Anani! Bom dia, Eli! Bom dia, você ouvinte! Bom dia, você telespectador! Hoje, hoje tem Brasil! Que lindo, que lindo! Gilberto, aquele abraço! Meu diretor, André Caçulinha! E ostenta essa rapaziada aí da suíte bacana! Todo mundo torcendo aí pelo Brasil! Anani, a expectativa é muito grande! Seu placar pra hoje, Paulinho! O Brasil, eu quero que ganhe! Não tem placar? Não interessa, né, Paulinho? Não interessa, eu quero que ganhe de um a um. Não tem placar? No outro, eu acertei o score, que foi um a zero, não foi? E um a zero aí, tá bom! Porque eu quero é que passe! Um a zero, tá certo! Eu quero é que passe, porque você sabe... O Fonseca também disse que hoje a gente vai ganhar apertado! Um a zero! Um a zero, olha aí! Eu tô mais otimista! E o placar é 3 a 1! Coreia do Sul, vamos apurar, né? Tomara, tomara que dê! E a Coreia do Sul tá reforçada com todos os jogadores em campo, hein? Inclusive, o Hing-Chang-Ling! Você viu aí que o Pim-Pim, toda a participação dele é com a camisa original da seleção, entre as 50 que ele tem... Você tem pelo menos umas duas, Ananilson, umas três, não? Não, é 700 reais essa camisa aí, eu não tenho como comprar não, não tenho não. Vamos apurar o... Faz parte do patrimônio material e imaterial do jovem Pim-Pim. Vocês que estão me vendo aí? Se ele ganhou da federação... Não, que federação! Que federação? Que federação dá alguma coisa pra gente? Não, Ananilson, mas tem umas 30, então ele ganhou um, outro ele comprou e assim vai, entendeu? Não, eu tô querendo arrumar... Original, meu amigo, pense! Pra mim, é sair desse meu carrinho velho que eu tô, eu tô querendo arrumar dois empregos aqui pra carregar a mala do Ananias e a mala aqui da minha querida. É só tu vender essas camisas. Aí eu quero carregar, pai, vocês dois me pagarem dois salários. Não, tá muito caro. Eu vou pagar dois salários. Carregador de mala cara esse. É, porque aqui, ó, pense duas pessoas que tem bim-bim. Não, aqui, eu tenho muito, é menino caro, eu e o Ananias. Se você só tem uma... Ah, meu amigo, esqueceu, né, bim-bim, como é que custa um menino? Eu não, velho, eu tenho três meninos. Olha aí. Três, três não é mole não, até hoje. Eu tô querendo uma doação de uma camisa dessa que já dá ao supermercado, menino. Se o Brasil vencer, que se vencer, eu vou lhe dar uma camisa de presente. Ó, tá ouvindo, Ananias? Anota bem aí. 700 reais pra comprar uma camisa, é ele que tem, hein? Eu vou ter que vender. Expectativa, né? É dinheiro demais. Expectativa muito grande do Brasil hoje. É, mas eu acredito que a experiência do time brasileiro, a vontade daqueles jogadores, né, de se classificar. Danilo está voltando. Tem a matéria do Danilo e do Neymar que estão voltando. O Danilo, eu tô menos despreocupado porque 40% dos jogos na Juventus da Itália, o Danilo jogou na lateral esquerda. Então, é uma preocupação a menos, né? Já que nós não temos um lateral nato, né? Tantos laterais natos aí e não os dois se machucaram, os dois Alex, né? Se machucaram. Vamos ver a matéria aí sobre a volta do Neymar. O técnico Tite confirmou no treino de ontem que a seleção terá os retornos do atacante Neymar e do lateral direito, Danilo. De acordo com o treinador, Neymar está se recuperando da lesão ligamentar noturno zero direito. O técnico também assegurou o retorno de Danilo que participou de três treinamentos no gramado. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, às quatro da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no estádio 974. Se avançar encara Croácia ou Japão nas quartas de final. O esporte, então a gente estava conversando aqui, eu e a Eli, sobre o esporte. Todos os esportes têm violência, o cara tem que saber, né? Você sai contundido, né? Todos se machucam, todos se machucam, né? Agora, Anaís, você sabe o nome do atacante mais perigoso, mais perigoso, os dois atacantes mais perigosos da Coreia do Sul? Só conheço o som. O som, né? E o outro? Conheço não. É o Guin-Sung-Show, é o show, menino. Guin-Sung-Show, é o... os shows são perigosos, né? Nunca ouvi falar como é. Ainda tem... é... Guin-Sung-Show. É, perigoso. Somos dois mais perigosos. Tá certo esse nome? Tá, Guin-Sung-Show, tá aqui, lê aqui. Tá aqui. Não, mas aí pra você escrever, você escreveu certo. Essa língua aí a gente não domina não, Pim. Tu tá igual ao Yeltsin. Eu sou letrado. Não, eu tô perguntando. Eu não posso perguntar. Não, mas quem domina esse coreano aí é a nossa senhora. Olha lá. Olha o time aqui deles, a escalação do time deles aqui. Você quer ver a escalação do time deles? Tá aqui. Deixa eu colocar aqui o óculos aqui pra dar a escalação do time deles aqui. Agora vai. Agora vai, agora vai. Shang-Gung-Hin-Kim, Mu-Wan-Kim, Ming-Shin-Kim, Jung-Gin-Gong-Shong-Kim, Jing-Gong-Shong-Kim, Jung-Shong-Kim. Não, Pim-Pim, quem ligou o rádio agora tá pensando que tu tá tendo aí algum problema. Lembrando que Shang é o nome chinês, é o nome chinês. Pelo amor de Deus. Não é coreano. Mas é o nome coreano, Ana Luís. Vem aí, você vê, você quer contestar tudo que o Pim-Pim fala. Deixa pra lá esse nome aí. Shang aí é o nome... Esse Xung aí é o nome chinês, não é? Mas daqui, mas é deles. Essa pronúncia é na China, não é na Coreia. Mas eles são tudo igual, tudo igual. Tudo, ó, sempre colocando chinês, japonês, tudo, né? O pessoal fala que o time do Japão entrou com um time e no segundo tempo entrou com outro. Você tá com xenofobia aí. Bora, Pim-Pim, bora, Pim-Pim. É, menino. Cadê o Brasil, Pim-Pim? Vamos pros gols, vamos pros gols, vamos pros gols. Os gols de ontem, os gols de ontem, das oitavas, das oitavas. A vitória da Inglaterra, a vitória da Holanda, a vitória da Argentina. Isso tudo aqui na telinha. No estádio Albati, a Inglaterra venceu o Senegal por 3 a 0. O Madi Binhari, a Argentina, venceu a Austrália por 2 a 1. O Noi Internacional Califa. As 12 horas, Japão, Japão e Croácia. As 12 horas, Japão e Croácia vai ser, ou vai ser o adversário do Brasil, que eu acredito vai ser do Brasil, né? Ou da Coreia do Sul. Eu espero que o Brasil ganhe e ganhe bem, né? Tranquilo aí. Todos nós estamos pensando nisso. É o segundo Mundial do Tite. Espero que ele entre com esse pé direito, que a gente possa se classificar, né? Isso aí, Ananias e Eli. Vamos apurar. Daqui a pouquinho eu vou estar no Honda do Povão, hein, galera? Que lindo, que lindo! Tá aí, vamos lá. E 12 horas tem Japão e Croácia, Paulinho. 12 horas, Paulinho. Quem vai? Rapaz, eu acho que vai dar Croácia. Você acha? Eu acho. Eu acho que a Croácia é um time mais, como se diz assim, mais organizado taticamente e tem jogadores já, certo, como o Molderty, né? Molderty, né? Que é o do Real Madrid, aquele meio de campo. Molderty. É, Molderty. Mas são várias pronúncias que a pessoa fala. Molderty e Molderty. Por exemplo, português. O meu nome é Paulo Roberto, meu avô é português. Rapaz, o Paulinho dá aula, hein? Ele me chama de... Ele me chama de... Português de Portugal. Olá, Paulo Roberto, Roberto. Já o brasileiro é Paulo Roberto. É o homem que fala várias línguas. Vamos apurar. Valeu, Paulinho. Não, Paulo. Pelo amor de Deus. Vamos apurar. Que lindo, que lindo, que lindo. Pelo amor de Deus.